Olá amigos do Estúdio Z, eu tô aqui hoje pra falar pra vocês um pouquinho sobre aplique pra penteado. Nós estamos aqui com a Maria Tereza, que é um símbolo de cabelo curto aqui do nosso salão, do Estúdio MB. E a gente fez hoje um penteado elaborado com um aplique, um aplique instantâneo que você vai usar numa festa, vai tirar no dia seguinte, não danifica o seu cabelo e dá um ar super jovial e fica super bonito. Essa é a última pedida pra cabelo de festa, que é um cabelo de Oscar, que a gente costuma chamar. As pessoas geralmente que tem cabelo curto, né, acha que não tem o que fazer, cortou o cabelo, não tem como fazer um penteado elaborado, às vezes tem algum evento e quer fazer algo diferente e acha impossível. Olha, o meu é curto, olha a diferença que está com esse aplique que foi colocado pelo Gustavo, mudou totalmente, é outro cabelo, né, compensa, vale a pena, porque numa festa nós não devemos usar o cabelo que nós usamos no dia a dia, né. E nada como nós nos recorrermos, né, a um aplique pra mudar e ter uma mudança realmente radical da, olha que maravilha que ficou, eu particularmente adorei. Lembrando que aqui no Estúdio MB a gente também tem todo o trabalho de designer de sobrancelha, que você pode sair daqui com uma sobrancelha que sempre queria ter das novelas.